Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um tour pela mega loja da Veste Casa. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal e também ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E também deixar um like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Então pessoal, essa loja é bem grande, fica lá na região da Lapa, aqui em São Paulo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço. A loja pessoal, ela é bem, bem grande, vende muita coisa legal. A única coisa ruim que é bem desorganizado é em questão de preços, tem bastante coisa sem preço, tem bastante coisa misturado. Mas então pessoal, é porque a loja é bem movimentada, então com certeza eles não têm muito tempo para deixar tudo organizado. Mas eu já vou adiantando, o preço deles são excelentes e vale muito a pena. Então vamos lá pessoal, está passando aí para vocês a quantidade que tem de pratos, bastante pratos. E se vocês observarem, tem dois valores, tem o valor no varejo e o valor no atacado. Então para vocês que ainda não conhecem, esse clube, para você se afiliar a ele, você tem que pagar um valor de 50 reais que te dá o direito de você comprar durante um ano e pagar no preço do clube. Então pessoal, vale muito a pena, sai bem mais em conta. Então tem coisa assim que o valor no varejo é bem alto e quando no clube dá muita diferença de preço, então vale super a pena. Olha a quantidade de canecas que eles têm pessoal, 4,60, as canecas de 300 ml para quem for do clube. Então lá pessoal, tem muita coisa legal, relógio por 63,89 associado ao clube. Também tem o site deles pessoal, vocês podem estar entrando para ver. E me conta aí se na cidade de vocês tem essa loja Veste Casa. Olha o MOP, 51,94 para o pessoal que são do clube. Então o golpão deles é muito, muito grande. Kit de um tecido de bambu por 10,66. Então se vocês, se aí na cidade de vocês tiverem essas lojas Veste Casa, vocês vão perceber que vale a pena sim pagar os 50 reais e ter o direito de pegar o desconto. Lá também eu vi vários jogos de copo com jarra, cada modelo lindo pessoal. Olha esse kit de cestos também, que legal. Três peças, estava por 127,98. E essa bomboniere rosa pessoal, que luxo né, 24,30. Esse corredor de noques, tem de tudo lá pessoal, cama, mesa e banho também. Olha esse dredom, que lindo. É, cobre leito rafinato. Então como eu falei para vocês, esse é o segundo tour que eu estou fazendo aqui no canal. E aqui nessa loja eu tive um pouco de dificuldade, devido os produtos estarem um pouco fora do lugar, com os preços. E também a loja estava muito cheia também. Então estava meio difícil assim, para a gente estar mostrando o produto e também o preço. Que eu acho mais importante num tour, é quando você vê o preço também. Até porque a gente pode ver o tour e ir na loja buscar né. As mantas pessoal, é, sai 17 reais. Para quem é do clube, sai bem em conta. É jogo de lençol. Eu vou deixar vocês um pouquinho pessoal, para vocês prestarem atenção nos modelos com os preços. Pessoal, voltei aqui, para mostrar para vocês, a quantidade que eles tem naquelas cadeiras. É impressionante, tem todas as cores. E elas estavam saindo, para quem era do clube, 67 reais. Eu vou deixar até uma foto aí, para vocês verem os modelos delas. E na internet, uma só com frete, aqui para a minha região, estava saindo 141. Então deu muita diferença no preço. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti